Alô galera, essa é a onda do verão, abre a mala que lá vai o pocadão 1, 2, 3, 4 Sucesso, reino de balanço, no surre do PS Abre a mala e solta o som, que o PS chegou Eu não canto, eu não canto, eu não canto em inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto em inglês Sou um cara, é pé duro, swing, dá na canela Menina, canto pra ela, ela vai se apaixonar Eu não canto, eu não canto, eu não canto em inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 essa carta ela sabe me dar bola Rebola, 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 essa carta ela sabe me dar bola Suinga pra aqui, suinga pra ali, vem com o pé se balançando assim Suinga pra aqui, suinga pra ali, vem com o pé se balançando assim Olha o vento, siga o vento, olha o vento, siga o vento, agora quero ver todo mundo fazendo a nocinha Olha o vento, siga o vento, siga o vento, siga o vento Abraçado da turma da página paredões do Maranhão, tamo junto, estou com o PSV Eu não canto, eu não canto, eu nunca tem vez Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 rebola Essa gata ela sabe me dar bola Rebola, 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 rebola Essa gata ela sabe me dar bola Suinga pra aqui, suinga pra ali Vem com o pé se balançando assim Suinga pra aqui, suinga pra ali Vem com o pé se balançando assim Vai a pé, siga a pé Vai a pé, siga a pé Diga, 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 diga Tiqui 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 tiquidi Tique, 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 tique Não parou Quando você mexe o bumbum 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 Não parou